Luís Osório é o nosso convidado desta semana do podcast O Poema Ensina a Cair. Como costuma acontecer, trouxe os 10 poemas da sua vida, ou pelo menos os 10 poemas na sua vida hoje, porque eventualmente poderiam mudar, o que foi pretexto e é pretexto para uma bela conversa. Luís, se calhar podemos desvendar aqui um bocadinho e dizer um dos poemas que trouxeste, pode ser? Um curto, um curto, que é para abrir só o apito. A Cecília Meireles, que é uma poeta que eu gosto particularmente brasileira. Epigrama 2. És precária e veloz, felicidade. Custas a vir e quando vens não te demoras. Foste tu que ensinaste aos homens que havia tempo e para te medir se inventaram as horas. Felicidade és coisa estranha e dolorosa. Fizeste para sempre a vida ficar triste. Porque um dia se vê que as horas todas passam e um tempo despovoado e profundo persiste. Porquê é que trouxeste este poema, Luís? Porque os poemas que escolhi hoje como motivos para a nossa conversa são poemas que nos impelem a determinados momentos de vida. Paradoxos, interrogações. E para mim só há uma coisa que verdadeiramente vale na vida mais do que todas as outras coisas. É a pergunta. A curiosidade. Nós nunca, nunca perdemos a capacidade de fazer perguntas. E aqui este é um poema sobre a impossibilidade da felicidade. E como tu sabes, para mim a felicidade é a procura, mas em si uma impossibilidade. O que não significa que não deixes de procurar. O que não significa que não haja cada vez mais a urgência de procurar sabendo que nunca a vou encontrar. Porquê é que achas que nunca a vais encontrar? Porque nós não estamos aqui para ser felizes. Mas também não estamos aqui para ser infelizes. Estamos aqui para procurar, para perguntar e para sermos maiores. E para sermos maiores. Fica então aqui um bocadinho do tom, digamos, que podem encontrar se escutarem o podcast O Poema Ensina a Cair. Como o Luís Osório disse, também escolheu este poema porque se prende com algum momento da vida. E podemos também avançar isso, não é Luís, que tu trouxeste escolhas que de alguma maneira fazem um varrimento pela tua biografia em momentos da tua vida. Podemos também dizer isso. Portanto, como costuma acontecer no podcast, a poesia é sempre um bom pretexto para conhecermos melhor os nossos convidados quando as escolhas são como foram as escolhas do Luís. Portanto, já sabes, se quiseres escutar o podcast, basta procurar em todas as plataformas em que ele está disponível. Luís, muito obrigada. E até já. Até já. Até já. Obrigada. Até já. Até já. Até já. Até já. Até já.